Pô, não vai deixar o like? Não vai se inscrever aqui no canal? Esse corte é bem maroto, moleque, serelepe. E também, claro, tem entrevista completa no link aqui na descrição. E essa moral pra esse careca que vos fala? O que que tinha de verdade nessa briga com o Túlio? Até mesmo assim, quando eu falei que a gente entrevistava muito, a gente perguntou que negócio com o Túlio, o Serginho, o Gotardo, eles não se davam bem mesmo. A imprensa vendia muito isso na época. Na época era um jovem mancibo, a Fianança gostou dessa. Eu lia nos jornais, ouvia nas rádios. Ah, o Sérgio Emanuel não gosta do Túlio, o Gotardo não gosta do Túlio, rolou porradaria no vestiário entre eles, ninguém se dá bem, o Botafogo tem um elenco rachado, o Túlio recebe em dia por causa da 7-Up, os outros jogadores não. O que tinha de realidade ali dentro do vestiário em relação a vocês, que eram líderes? O Túlio realmente era brigado com vocês ou não tinha nada disso? A imprensa forçava muita coisa. A briga que tinha era para que o Túlio, o Túlio foi sempre assim, se você tinha que treinar treino físico cinco vezes na semana, ele ia treinar cinco vezes na semana treino físico e não ia reclamar. Da mesma forma, se o clube ficasse cinco meses sem pagar a gente, o Túlio ficava cinco meses sem reclamar. E a nossa briga com o Túlio... Mas ele recebia? Ele passou a receber em algum momento metade do salário dele da 7-Up. E quando a gente soube disso, a gente falou, pô, não está certo só ele receber e todo mundo está no mesmo barco. Então a gente cobrava do Túlio antes disso que ele abrisse a boca para falar com a gente, porque ele era a estrela da companhia, o artilheiro, o cara que tinha a câmera. Eu, Gotardo, Gonçalves, Wagner, Donizete, a gente não era. Até o Donizete ainda era mais brincalhão. Mas o resto eram os caras que fechavam o vestiário para peitar o Montenegro. O Montenegro era meu amigo, adoro, amo ele. O filho dele mora lá em Miami, o André, o Dedé, joga bola comigo. A gente se adora. Sempre existiu o respeito. A gente quebrava o pau porque eu tinha família. Agora, saía dali, acabou. É o Montenegro pessoa física, o Sérgio pessoa física, a gente vai jantar junto como amigo. O Botafogo ficou para trás. E a gente precisava deixar isso bem claro, que quando o Gotardo e eu, nós nos juntamos para cobrar o Túlio, a cobrança foi direcionada. Olha só, a gente está brigando pelo grupo. Você faz parte do grupo. Ou você está com a gente ou você não está. Mas as pessoas sempre colocaram que a gente, em campo, tinha problema com o Túlio. Nunca. Eu dei todas as assistências que eu pude para o Túlio. Inclusive, a do gol do título... Uma delas. Foi de você. Depois joguei com ele no Volta Redonda. Ali, nós fomos ter uma conversa sobre tudo isso. E depois, lá em Brasília, eu já tinha saído do Bragantino com a minha cabeça. Parei de jogar. Botafogo aqui e tal. Tenho um projeto lá. Fui para Brasília, um Botafogo DF. O Túlio também jogou lá. Levei Zé Carlos, Zé do Gol. Jogou com a gente. A gente criou uma amizade bacana. Mas, naquela época, a gente, por ser tão jovem, o Túlio tinha um comportamento... Você tinha 23 ali, né? Tinha 23. E ele tinha 26. 26, por aí. 25, 26, é. A gente andava separado. Eu era muito caseiro. Eu era casa e treino, treino e casa. Eu vivia aquele momento ali como o momento da minha vida. Eu falei, é algo que eu sei que vai me dar fruto. Então, eu não era... Se você me visse, eu estava no shopping uma hora com a família. Ou no cinema. Ou você ia me ver na praia. Era o máximo. Agora, eu desafiava qualquer um me ver numa balada. Não existia isso pra mim. Eu sabia que aquilo ia me tirar do meu rendimento. Eu não queria. Então, quando a gente conversou com o Túlio, foi isso. Túlio, tu precisa abrir a boca pra cobrar os caras. Se tu cobrar, muda tudo. A imprensa vem junto com uma força completamente diferente. E a personalidade, depois, no Volta Redondo, eu fui entender isso. Ele era muito tímido. Aquele cara da câmera é um cara. O Túlio que eu conheci na concentração, no treino, no bastidor... Pô, é outro. Caraca, é outro. Então, assim, tem o maior carinho. Aquilo talvez pudesse ser uma casca que ele tinha pra se vender. Exatamente. Então, assim, depois que eu fui entender isso também mais maduro, no Volta Redonda, conversando com ele assim, tete a tete, eu fui entender melhor. E aí já era... Já tinha passado. Mas ele também entendeu o meu posicionamento naquela época. Eu falei, cara, tu via que eu brigava com a diretoria toda vez. Porque o Gotardo mais velho fala, Sérgio, o Botafogo vai ganhar dinheiro não é comigo, é contigo. Então, se alguém tem que falar alguma coisa, é você, cara. Vamos lá. Tanto que em algumas ocasiões não estava o Gotardo, eu fui capitão por conta disso. Porque o vestiário me ouvia, porque eu estava do lado do Gotardo. Então, é um cara que eu aprendi demais. Quem tem bronca do Gotardo, porque fala, ah, o Gotardo com o Túlio, não sabe o que está falando. O Gotardo foi o melhor capitão que eu tive. Olha que eu joguei em vários clubes. O cara que brigou por todo mundo, funcionário, até com dirigente. Olha esse dirigente, tem que dar atenção para o cara, o cara está trabalhando sem condição. Então, o Gotardo é um cara, assim, fora da curva para mim. Tenho o maior carinho com ele. Meu eterno capitão, meu amigo. E o Túlio, eu passei até amizade quando eu fui jogar na Volta Redonda. Até ali vocês tinham um pouquinho de... Não inimizade, mas vocês tinham... Existia uma relação estremecida. É, por não entender exatamente por que a gente, às vezes, cobrava tanto dele, né? E ele depois foi entender também. Pô, está certo, né, meu? Eu como artilheiro, se eu falo, eu ajudava os caras. O problema dele era não falar. Só que ele não ajudava, não falando, mas ele atrapalhava não falando. O silêncio dele podia não ajudar, mas ele atrapalhava mais calado, sabe? Ele atrapalhou muito a gente calado. Túlio, tem alguma coisa para falar? Não. E isso, a gente fala, cara, como não? Era o artilheiro, era o cara da televisão, era o cara que fazia tudo. Aí vocês lá, cobrando, ele, não, está tudo certo. É.